o que eu peguei? se dá pra ver a imagem aí, é grandinho esse é grande, olha aí, caraca mano, desculpa aí galera, da imagem aqui, caraca, olha o tamanho desse aqui show de bola mano, ai e agora? vou ter que dar um jeito aqui, desculpa aí galera, é que eu tô, pra ver a câmera aqui tira um, tira um, tira outro, vamos cara, aí galera, olha o tamanho desse, bonito né? coisa linda cara, esqueci, dá pra tirar um filé aqui vai pra vida meu irmão, foi embora, cara tá cheio de peixe aqui cara, muito peixe fala galerinha do Tube Tube, beleza? tamo aí mais um dia bonito, abençoado por Deus, tá eu, mais eu e Deus, alemãozinho foi pra Portugal e hoje eu escolhi um lugarzinho aqui, diferente, certo? tô em cima de uma ponte, desse lado aqui tem aonde fica as embarcações, que é um, como se fosse o, como é que chama? o car park é um estacionamento, né? dos barcos, tem um pub ali, certo? aí desse lado aqui do rio, do canal, né? já é mais sossegadinho aqui ó, tô pensando em ficar ali embaixo aqui ó, né? vou dar uma selvada ali pra ver o que que sai o alemãozinho foi pra Portugal, então hoje, né? pescaria vai ser só comigo fica com a gente aí, não esquece de deixar o like, compartilhar, deixa o comentário aí, né? todos os comentários são bem vindos aí, beleza? é nóis é isso aí galera, vou entrar aqui embaixo aqui, né? vamos ver os amorinhos aí, amor da Silvestre tem tudo quanto é lugar, galera, tá tudo cheio aqui ó, beleza? iii, ferrou tem um cara dormindo ali, mano o cara dá um bebum, dá um zoom aqui ó vixi melhor vazado aqui, né? quero deixar o cara ali curtir a ressaca do cara ali vou ter que achar outro lugar, galera não dá nada não é isso aí galera tranquilidade, paz tem coisa melhor, né? tem coisa que paga então vou colocar esse pretinho aqui número 2 aqui pô, falou em paz, tranquilidade viu, cara? tá vendo que eu tô gravando, pô? tá aí o primeiro do dia, galera olha aí um perch olha o tamanho da varinha que eu peguei um metro e cinquenta tranquilo, vou te liberar aí olha que bonitinho ó volta aqui bonitinho, né galera? vamos lá? bota pra vida ótimo olha só olha só galera ah, perdi a pisgada aqui agora sim agora sim agora sim a brincadeira tá te divertida vamos lá é? mais um perch dá pra vida amanhã já voltemos esse peixe esse peixe tá com fome hoje olha quase levou ainda mais um tô lavando a égua hoje, mano ai ai porta aqui aqui olha lá haha, menino bonitinho, né cara? vamos lá apaga cara, esses bichos estão brigando hoje, hein cara? olha lá ó pega fidu'ma foi tem o cardube aqui embaixo galera vou ter que mostrar isso aqui pra vocês tem um cardume aqui embaixo olha todo o peixe tem esse aqui vou liberar ele aqui galera hoje aqui parece brincadeira eu achei o cardume dos bichos mesmo olha aí aqui vai com deus vou explicar uma coisa pra vocês eu estava aqui aquela hora que eu coloquei o telefone aqui pra mostrar os peixes como a água está muito clara eles se espantaram saíram daqui agora vocês querem ver alguma coisa eu achei onde eles estão vou ver aqui agora eu vou aprender alguma coisa eu estou aprendendo uma coisa se eles estão aqui o que acontece é o seguinte se você pega os peixes e solta ele no mesmo lugar espanta tudo eles então na próxima vez que eu pegar um peixe eu vou andar um pouquinho solto e volto a pegar eles no mesmo lugar porque eles estavam tudo ali e agora eles desapareceram fica aí com nós peguei esse aqui é grandinho também esse aqui é grandinho galerinha até bonitinho vem pra cá pra cá meu amigo tá difícil achar o ângulo da câmera aqui cadê você é aqui é aqui deixa eu ver tô perdido a câmera tá aqui onde que tá a câmera é, tá aqui embaixo aqui bonitinho né agora vou fazer assim eu peguei ele lá e vou soltar ele aqui aonde eu tava porque eles estão mudando pra lá então tu vai pra lá fica aí não quero catar você mais não eu acho que veio mais um feio e é grandinho é galera Jesus abençoou hoje hein sabe o que é isso é um alemãozinho que não tá aqui vai alemãozinho toma meu guri vai lá vai pra vida vem longe de mim isso aí galera peguei um grande aqui agora hein eu acho que é um pike ou não é heavy é realmente heavy é um pike 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 é um eu conheço porque eu vi o dust under o água lembra quando eu disse é é um pike é um é um é um é um mas acho que é o tamanho de meu arm isso aí galera aí ó o cara tinha me avisado tinha um pike rodando aí ó tem um pike sim eu tenho um pike é um é um é um é um é um acho que é o tamanho de meu arm É um peito? Sim, é um peito. Olha, é difícil. Eu posso ver. Ah, bem feito. Isso é legal. Aqui você está. Onde está o peito? Agora... Isso vai ser fácil de tomar. Eu tenho outro peito. Mas eu acho que é um peito. Não está lutando. Sim, é um pequeno peito. É um peito. Não é tão grande. Mas não é tão pequeno. Desculpa por falar em inglês. E o cara está mechando o saco ali. Olha aí. Um pequeno peito. Aqui nós vamos. Tchau, tchau. Bônus. É isso aí, galerinha do Tube Tube. Beleza? Finalizando aí mais uma pescaria. Ainda que foi naquela ponte ali onde eu comecei o vídeo. Hoje a pescaria foi eu mais eu e Deus. E a minha velha companheira aqui. Que pega pra caramba. Agora logo vou aposentar ela. Porque está chegando uma semana aí. Coisa mais linda. Vocês vão ver. Hoje foi bom. Peguei bastante perch. Aquele tucunarézinho. E no final ainda peguei aquele pike. Não foi muito grande. O tamanho do meu braço, eu acho. Mas não é o tamanho que eu quero pegar ainda. Deixa eu falar. O pike se pega naquela isca. É aquela isca artificial do peixinho. Que parece peixinho, né? Quando se pega no spinner, galera. O que acontece? Como o spinner é pequeno. Ele engole todo o spinner. Então fica difícil tirar da boca dele. Não deu pra mostrar a soltura por causa disso. Como eu demorei um pouco pra tirar. Eu quis... Assim que eu liberei eu quis soltar direto. Na água. Pra ir pra vida. Beleza? Mas é isso aí, galera. Quem gostou. Deixa um like pra nós aí. Comenta. Compartilha. Dá uma força pra nós aí. Pra gente continuar fazendo essas pescarias legais pra vocês aí. Beleza? Fica com Deus. E até a próxima. É nóis! Fica com Deus.